Tô aguardando, cansado, em pé, aí esse tempo todo, que vagabunda que você tava agora, preta, branca, louro, qual foi? Qual delas que você tava agora? Você gosta de chegar na minha cara, irmão, você gosta de uma que eu tô bonitinha, né? Essa parada tu gosta, mas na hora de me dar atenção não me dá nada, você é um filé da puta mesmo, oi, ele mesmo é o caralho, você é um filé da puta, tô cansado, é a mesma coisa todo dia, vai ser todo dia até você se cansar de mim, Porque você agora vai ser corno, você vai ser corno pra tu largar de ser comédia, tu dá papo, quem tem papo é galinha, tô cantando aqui com os teus papos já há vários anos, irmão, Tira a mão de mim, seu filé da puta, tira a mão de mim, nem chega perto, se você chega perto de mim eu vou te agredir, parceiro, acabou, cansei, Tu não te quero mais o seu comédia, vai se fuder, dá atenção teus amigos, aquele bando de otário lá que anda por ti, bando de vacilão, que só sabe te encharcar, na hora de tu me dá uma condição, tu não me dá não, dá condição pros otário que anda por ti, Eu só quero saber porque você tá gritando, chamando a atenção de quem passa me envergonhando, mulher que não respeita, meu coração não aceita, Eu tento te agradar e você sempre faz desfeito, pra ver se tu indireita, vou te deixar no sereno, agora vai ter que provar do seu próprio veneno, teu mundo é pequeno, Pra tá dando show de graça, me xinga agora depois não me abraça, Quem é você pra falar de respeito, se a responsa do bagulho fica toda no meu peito, pra mim tu não tem jeito, você não me merece, me abandona e depois não quer que eu copie, Sem estresse, eu não consigo, você com a sua marrinha de bandido, arruma tempo pra tudo menos para ficar comigo, não ligo, sua hora vai chegar, depois que abandonar, não vem me procurar, Eu não, você não passa de um vacilão, quem? Eu não sou palhaça de ninguém, nem eu, se for guerra você perdeu, tá afim de acreditar nos outros, O problema é seu, só as amigas que ficam me queimando na sua mente, ficam cheia de foguinho quando você tá ausente, Não queira ser inocente, você não é criança, se elas tão com timidade é que você deu confiança, não sou mina do tipo, que gosta quando apanha, se eu der bola nas suas costas, vou passar como piranha, Lá vem você de novo com esse assunto, se isola e não se esforça pra tentar entender meu mundo, estilo vagabundo, você sempre me sufoca, transforma em confusão, que começa em fofoca e não se toca, Que a fila tá andando, e eu sem paciência é pra ouvir você falando, O papo foi dado, você ignorou, pra mim acabou, cansei de ficar batendo palma pro teu show, Deixando-se de você mudar, e agora é tarde, não vou ficar com um cara que me trate como um covarde, Cínico, sonso, pensou que eu não sabia, que o pouco tempo que sobra tu vai pra academia, Só quer saber de malhação e fumo todo dia, você na cachorrada enquanto em casa eu dormia, Você que me vigia, já me conheceu assim, não tá mais aguentando, não vem por acuprimir, Como assim? Dizendo que somente eu errei, amizade com piranha não dá certo, eu te avisei, Ficou de leve trás, eu só quero paz, então agora vai embora, mete o pé e não me ligue mais, Escândalo de mulher, eu já sei como é que é, fala xinga e chora e continua no meu pé, Toda mina que você bota para me escoltar, tu vai embora, o papo muda, ela fala que quer me dar, Vou te esculachar, seu traíra, não vem me difamar, me arrasar com mentira, Tu tá muito confiante, me tratando tipo a mela, não sei de ser boba e me vestir tipo uma velha, Pode ter várias, mas sou eu que te aturo, chego em casa estragado, quer dormir, eu tento, Procuro, não me dá assistência e abre concorrência, sinceramente com você perdi a paciência, Vai se arrepender, é sem retorno, se quiser continuar, se prepare pra ser corno, Tá mostrando quem tu é, não você quer ser a mané, sai do meu caminho, vai viver sozinho, Já é, ninguém te quer, só eu que te aturava, te dava mó moral e você nem se importava, Arrastou a cara e terminou do jeito chato, não tava no roteiro, você tem que interpretar o rato, Que foi pego no ato, com a calça riada, quem quer ficar com tudo tem nada, Sua conversa tá desafinada, fica contigo é furada, tô fora, sai da minha vida, Me sacaneou e agora chora, canalha, e deixou falha, Can, 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 canalha, e deixou falha, Caga na canalha E deixou falha Não me larga, me larga, me larga Me larga, me larga Para, para, para Me larga, para, para Não para, me larga Estou cansada, você só viu falando isso Para, me larga, não